O Galaxy J7 Pro é indicado para quem quer um smartphone intermediário bem completo, já que é o mais avançado da linha J7. Sua tela é grande, tem ótima qualidade de imagem e ainda inclui uma tecnologia que além de mostrar informações como hora e data, ajuda na economia de energia. O processador roda bem a maioria dos apps do dia a dia sem problemas, mas nada de games muito pesados para não travar, afinal ele não chega a ser um top. Um de seus pontos fortes é o armazenamento. Tem espaço de sobra para a instalação de muitos apps e atualizações de sistema operacional. Além disso, não tem entrada híbrida, ou seja, é possível expandir a memória e ainda colocar o segundo chip. As câmeras também merecem destaque. A traseira tem um bom sensor e boa abertura. Permite fazer selfies com flash e com qualidade suficiente para as redes sociais. A bateria do J7 Pro também tem ótima capacidade. Ele já é econômico por natureza e, com isso, chega ao final do dia com carga sem dificuldade. Nos recursos extras, vale destacar que o aparelho conta com o Samsung Pay para pagamento via NFC, além do Dual Messenger para duplicar aplicativos de mensagem e usar duas contas diferentes. Para completar, conta com leitor de digital, rádio FM e giroscópio. Gostou? Para quem busca um aparelho muito bem acabado, tela de qualidade, ótimo armazenamento e detalhes interessantes, pode apostar no Galaxy J7 Pro.